Olá, interrompemos nossa programação para voltar ao vivo ao Palácio do Planalto. Agora o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, fala com a imprensa. Ao longo desse período, vários juristas e várias juristas têm nos procurado para manifestar o seu posicionamento claro acerca da induvidosa inconstitucionalidade e ilegalidade do pedido de impeachment que está em curso. E várias razões vêm sendo citadas. São juristas de diferentes áreas acadêmicas, juristas que têm visões diferentes do mundo jurídico e possuem muitas vezes visões político-ideológicas completamente diversas, mas que na verdade nesta questão somam o seu entendimento, dando uma absoluta densidade e consistência àquilo que nós temos afirmado há muito tempo, que realmente não existe nenhuma justa causa para o período de impeachment, de que na verdade não existe dentro dos nossos marcos constitucionais ilegais, nenhuma procedência para aquilo que hoje está em curso e tramitando no Congresso Nacional. Esses juristas e essas juristas voluntariamente apresentaram pareceres, trabalhos alentados, trabalhos robustos, enfocando diversos aspectos que demonstram inexoravelmente a inconsistência desse pedido que está em curso no Congresso Nacional. Esses juristas se reuniram hoje aqui, expressaram de viva voz os seus pontos de vista para a Presidente da República. Nós registramos algumas ausências desses juristas justificadas porque não puderam estar aqui presentes, cito especificamente outros subscritores de pareceres, como o professor Dalmo de Abreu Dallari e Sueli Dallari, que não puderam estar aqui presentes, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que também não pôde estar aqui presente, o professor Cláudio Lembo, que também não pôde estar aqui presente, dentre outros. Então, portanto, após essa reunião, acho que algo ficou evidenciado. Em primeiro lugar, que não existe legalidade nenhuma para qualquer processo de impeachment nos termos daquilo que está sendo discutido no Congresso Nacional. Em segundo lugar, algo que também ficou subjacente, a fala de todos os senhores juristas e senhoras juristas que aqui se manifestaram, que é a ideia de que não existe pacificação nem unidade nacional fora da legalidade. O Brasil demorou muitos anos para constituir-se num Estado Democrático de Direito e pensar-se hoje que fora da Constituição e fora da lei se vai conseguir pacificar o país e encontrar saídas para quaisquer das crises que nós vivemos é um erro grosseiro, é um equívoco que nós não podemos concordar. Eu pediria, então, que os senhores juristas, as senhoras juristas que estão aqui presentes, que quisessem rapidamente expor seus pontos de vista, pudessem efetivamente fazê-lo. Me informa aqui também que o Carlos Balder, que também não estava, não pôde estar aqui presente e também a professora Mônica Herrmann, Salen Cadiano, também não pôde estar aqui presente. Esses juristas justificaram sua ausência pela impossibilidade de aqui comparecer. Então, eu pediria aos senhores, se o professor Juarez, talvez, possa ser o primeiro, dentre todos aqueles que desejam fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Nós apresentamos um parecer, a Presidente da República, relacionado ao procedimento de impeachment no Congresso Nacional e também às características dos crimes de responsabilidade. Fizemos um estudo profundo dessas características dos crimes de responsabilidade e verificamos que, efetivamente, esses crimes de responsabilidade constituem infrações graves que atentem fundamentalmente contra a Constituição. Não se incluem, entre os crimes de responsabilidade, infrações menores nem irregularidades administrativas que possam ocorrer durante o mandato presidencial. Por outro lado, também é importante ressaltar que há que se fazer uma adaptação da lei que define os crimes de responsabilidade para a Constituição, inclusive para o Código de Processo Penal depois de sua alteração recente, na qual se possibilita, antes do recebimento da acusação por parte do Ministério Público, a resposta do acusado. Se isso acontece para os crimes comuns, deve valer também para os crimes de responsabilidade. Essa é a nossa ideia. Em relação aos crimes de responsabilidade, ademais, é preciso ressaltar que não se pode aplicar aos crimes de responsabilidade algumas normas inerentes à responsabilidade penal, a não ser aquelas normas da responsabilidade penal que se ajustem precisamente à configuração desses delitos. Por exemplo, é incompatível com os crimes de responsabilidade os chamados delitos omissivos impróprios, nos quais, através de um ato legal, se atribui a responsabilidade a alguém de não realizar uma ação que normalmente deveria ser realizada por quem tivesse o dever de fazê-lo. Os crimes de responsabilidade não comportam esse tipo de configuração. Por exemplo, a mãe que deixa de amamentar o filho menor e ele morre, responde por homicídio ou por omissão. O homicídio é um crime que pode ser praticado por ação em sua generalidade, na maioria das vezes. Mas a mãe responde por homicídio porque, claro, aquela omissão equivale a uma ação. Nos crimes de responsabilidade isso não existe. Ou a omissão está definida na lei como tal, ou ela não pode ser introduzida para caracterizar omissivamente delitos que são praticados por ação. Essa é a nossa ideia. Por outro lado, também, é indispensável que se faça uma análise, agora sem qualquer divergência e especulações absolutamente falsificadas, acerca da responsabilidade pelo domínio do fato. Se disse uma vez, num tribunal brasileiro, que a teoria do domínio do fato teria decorrido de um ajuste para que pudessem ser interpretados os delitos econômicos. Isso não aconteceu. A teoria do domínio do fato, ela aparece em 1950, muito antes da configuração de delitos econômicos. Ela decorre exatamente do mesmo conceito de conduta. A conduta dirigida a um fim só pode ser dirigida a um fim quando a pessoa domina a causalidade. Aí que decorre a teoria do domínio do fato. Por outro lado, a teoria do domínio do fato não pode implicar uma responsabilidade extensiva a todos aqueles que possam estar presentes em uma administração pública. Por isso que esse parecer foi aqui dado, independentemente de coloração partidária. Eu, por exemplo, não tenho nenhuma vinculação a partido político. Eu dei o parecer como jurista, como professor titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e professor visitante da Universidade de Frankfurt, na Alemanha. Nessas condições, eu elaborei o parecer, juntamente com o professor Geraldo Prado, que é professor adjunto da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu cumprimento a todos os presentes. Meu nome é Francisco Queiroz Cavalcante, eu sou diretor da Faculdade de Direito do Recife. E eu vou procurar falar para o senhor numa linguagem, não do extremamente jurídico, mas uma linguagem bastante simples e dizendo o seguinte, qualquer exame de questão jurídica que se faça tem que se fazer à luz da situação de fato existente. Nós temos hoje um quadro econômico absolutamente desfavorável em termos de comércio exterior, as commodities caíram, a seca da minha região, o período de seca é o maior de muitos anos, a indústria precisando de apoio, a crise que começa em 2008, o governo precisou desonerar, precisou aumentar os subsídios dos financiamentos do BNDES, reforçar o Minha Casa Minha Vida para garantir o setor de habitações, enfim, medidas de fomento tiveram que ser feitas e a receita caiu. E aí nós examinamos que quadro e começam a se responsabilizar a governante, eu não sou político, começam a se responsabilizar a governante por pequenos atrasos em relação a financiamentos de bancos como o BNDES, Caixa Econômica, exclusivamente públicos e o Banco do Brasil, usando como exemplo, por questões referentes a decretos que teriam violado a legislação financeira. Se os senhores observarem, o que se tem muito mais do que isso é uma pretensão de transformação de moção de desconfiança do regime parlamentarista em impeachment. Impeachment é algo muito sério. Se vocês olharem a história dos Estados Unidos, o impeachment foi acolhido muito poucas vezes. De que a presidenta se apropriou? De nada. O que é que a presidenta fez? De que é que ela tinha conhecimento? O que se está tentando é imputar responsabilidade por fato de que ela não tenha conhecimento ou naqueles de que ela tinha conhecimento, absolutamente necessários. Eu não falo em nome de governo, eu falo como estudioso da matéria. Vejam, por exemplo, imagine o governo federal, o único sócio da Caixa Econômica, que aportou em 2014 para a Caixa mais de 400 bilhões. Hoje, tem um pequeno atraso que implicaria se suspensa o pagamento num desastre social com milhares e milhões de pessoas sem receber a Bolsa Família. Aí eu penso no meu exame de 40 anos no estudioso de direito. Aí seria caso de impeachment. Seria melhor atrasar um pouco pagamentos da Caixa Econômica do que deixar tantas e tantas pessoas sem recursos. Deveríamos deixar de transferir recursos para o BNDES, reduzir a desoneração para segurar uma receita e ver uma redução grave no nível de emprego. Se os senhores forem ler com atenção, não só o extenso a manifestação do Tribunal de Contas, não vou tecer nenhuma adjetivação sobre aquela manifestação, ou forem observar os atos praticados, os senhores, de boa fé, dirão, não tem um desses que eu também não faria, a não ser que tivesse um deliberado a má fé. Então, essa é a manifestação simples que eu faço aqui, falando em uma linguagem bem comum. Não que os senhores sejam simplórios, mas em uma linguagem não jurídica. Eu penso que tudo o que está se fazendo é um ardil para a formação ou para a pretensão de terceiro turno eleitoral. O regime presidencialista dá ao presidente quatro anos de mandato. Nas épocas de bonança, é feito um casamento na moda antiga. Nas épocas de bonança e nas épocas de dificuldade. Nós estamos em épocas de dificuldade, não somos só nós. O Chile está em uma tremenda dificuldade por causa da redução do preço do cobre. A Venezuela, independente de eu ter razões, a queda do preço do petróleo é a metade do valor do barril. O México está com dificuldade por causa da queda do preço do petróleo. Mas o problema é só com o Brasil? Essa é a questão que eu coloco. E aqui eu fiz um parecer especificamente nas relações do poder público com os bancos oficiais, que sempre foram instrumentos para manter o setor produtivo, manter o setor agrícola, manter as políticas sociais. E que, nos momentos de dificuldade, teria que manter esses programas. É nessas dificuldades que o poder público tinha que estar presente. Exigir o contrário, sob o manto de um formalismo jurídico, era cair naquela ideia equivocada do que deve ser o jurídico. Eu sempre digo, o jurista tem que ser, eu ensino meus alunos, tudo menos um autista. Ele tem que saber que o direito é algo que se aplica a uma realidade e que tem que funcionar em função de uma realidade. É isso que nós estamos vendo. O resto, com todo respeito, jogo político e pretensão eleitoral. Obrigado. Bom dia, boa tarde. Meu nome é Rosa Cardoso, e nós estamos aqui com um conjunto de operadores do direito, juristas, advogados, professores, cada um respondendo e falando por uma área. E eu, especificamente, sou criminalista e dei o meu parecer a partir de um ponto de vista criminal. E eu queria chamar a atenção, então, só para dois pontos, para abrir mais esse leque, vocês terem a oportunidade de ir formando uma opinião e poderem nos perguntar. Então, as duas questões que eu queria chamar a atenção de vocês é que esse processo de impeachment, embora seja um processo administrativo, um processo político-administrativo, é também um processo que envolve um crime. É assim na definição do legislador que prevê isso, dentro de uma lei que prevê o crime de responsabilidade do presidente da República, e é assim na interpretação do Supremo Tribunal Federal que tem se pronunciado dizendo que isso deve ser visto como um crime também. Bom, se é crime, tem as garantias do direito criminal. Ou seja, o fato só pode ser enquadrado, só pode ser atribuído a alguém se for típico, antijurídico e culpável. Se houver justa causa do ponto de vista criminal. E justa causa do ponto de vista criminal é materialidade criminosa e autoria criminosa. E materialidade criminosa não é ter feito qualquer coisa, é ter feito alguma coisa que se considere crime. Eu chamo a atenção, então, de vocês para um segundo ponto pelo qual, desde logo, nós poderíamos descartar que houve crime. Vocês sabem que não existe crime sem tipicidade. E dentro da tipicidade não existe crime se a lei prever um crime como doloso. E, no caso, os crimes que estão sendo atribuídos a presidente da República são crimes dolosos, porque se fosse culposo, teria a previsão de um crime culposo e não é crime doloso. Mas só para dar um argumento imediato, que vocês imediatamente vão reconhecer como aceitável, a presidente se baseou, o governo se baseou em precedentes dentro do Tribunal de Contas da União, que vem desde o ano 2000, em 2002, com o Fernando Henrique, aceitando esses decretos suplementares, esses créditos suplementares que estão sendo cobrados agora, aceitando essas pedaladas fiscais, o que se chama de pedaladas fiscais, que são práticas comuns. Então, não houve dolo. Quando vocês examinam também a mensagem que foi mandada para o Congresso de 2015, e o presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, ao aceitar a denúncia, diz, eu estou aceitando somente para discutir esses decretos de 2015, esses seis decretos de 2015. Então, quando a presidente mandou isso para a Câmara também, ela disse, eu estou mandando dessa forma, eu estou pedindo porque eu não posso suspender, eu não posso fazer esse contingenciamento, que o custo-benefício disso para a população, para terceiros, seria muito forte. Então, houve também um estado de necessidade. Resumindo e finalizando, os dois argumentos mais fáceis de ser compreendido por que não houve esse crime é que não há dolo e que essa atuação do que o Eduardo Cunha está enquadrando foi feita, se pode arguir que foi feita em estado de necessidade. Então, sendo assim, não há desde logo justa causa para que esse processo seja aceito. Obrigada. Sou Luiz Moreira. Tivemos hoje um encontro de juristas das mais diversas áreas e das localidades do Brasil que viemos aqui a Brasília discutir aquilo que pode se caracterizar como um golpe parlamentar. Ficou muito clara, está muito clara para a comunidade jurídica brasileira que este processo que se iniciou semana passada não tem nenhum fundamento jurídico, não tem nenhum fundamento constitucional. O que é que nós estamos a observar? Um presidente da Câmara dos Deputados que não tem credibilidade, que não tem idoneidade para apresentar-se como protagonista de um processo de impeachment. A sociedade brasileira precisa entender e o cidadão entenderá que o mandato de uma presidência, de uma presidenta da República como Dilma Rousseff não pode ser contestado por alguém que responde por várias ações no Supremo Tribunal Federal. Essa é a primeira questão. A segunda questão, do ponto de vista jurídico, e que o cidadão e a cidadã brasileira precisam entender, é para o futuro deste país, um futuro em que as pessoas sejam livres, um futuro em que as pessoas possam programar a sua vida, a sua existência. Esse futuro não pode ser contestado por atos arbitrários. O que é que nós estamos aqui a discutir? Nós estamos aqui a discutir um capricho, um capricho de uma autoridade da República que, por ter sido contrariado pelo partido da presidenta da República, resolveu receber uma representação e, com isso, colocar todas as instituições da República e a sociedade civil submetidas aos seus caprichos. Este colegiado de juristas, então, se reuniu, se manifestou, pela absoluta improcedência e pela absoluta ausência de materialidade a justificar o impedimento do mandato presidencial. André Ramos Tavares. Boa tarde. Gostaria de poder aqui frisar dois ou três aspectos desse processo. E isso, basicamente, porque talvez nós possamos estar assistindo o início do fim de conquistas, não só sociais, mas de conquistas próprias de um processo civilizatório, do nosso processo democrático, das instituições, das garantias todas que nós construímos de maneira tão árdua ao longo dos últimos anos. Então, nesse sentido, eu queria aqui tocar num ponto que me parece essencial, que a importância de nós não confundirmos eventuais ilegalidades, eventuais inconstitucionalidades com o atentado à Constituição. Para que nós caracterizemos uma situação de tal gravidade que ela pode levar ao processo de impedimento de um presidente da República, é preciso que esteja caracterizado de maneira irretorquível, de uma maneira muito clara e evidente, que o presidente ou a presidenta tenha praticado um atentado à Constituição e não a mera medida que possa ser classificada como ilegal ou inconstitucional, porque isso, inclusive, faz parte do processo de governar. Isso é comum, isso é, inclusive, assumido pela própria Constituição. A gente sabe que o próprio Supremo Tribunal Federal por vezes declara inconstitucionalidade de leis que foram aprovadas pelo Congresso Nacional e muitas delas sancionadas, inclusive, pela presidente, hoje em exercício. Isso não é suficiente para caracterizar a situação que leva a esse ato extremamente grave para uma democracia que é a retirada do poder de alguém que foi eleito democraticamente. E o segundo ponto que eu gostaria também de enfatizar, me parece importante esse esclarecimento, é com relação ao próprio Instituto do impeachment. ele se insere no contexto do presidencialismo. O Instituto do impeachment não serve para ratificar o resultado obtido nas urnas ou para rejeitar o resultado obtido nas urnas anteriormente. O processo de impeachment é uma exceção que confirma o próprio presidencialismo como um modelo próprio e avançado de governo. por isso que não é possível nesse momento atual caracterizar qualquer situação como atentatória à Constituição por parte da Presidente da República. O que nós estamos vivenciando, na verdade, é uma tentativa de mudar, sem legitimidade alguma, a própria Constituição, o Instituto que é constitucional, ou, na verdade, reescrever a Constituição, isto sim, um atentado à Constituição, tentar reescrevê-la contrariamente aos seus próprios objetivos e às suas próprias instituições para atender situações e demandas de determinados segmentos ou de determinadas orientações ideológicas. Obrigado. Eram esses os esclarecimentos que eu gostaria de indicar aqui que foram os que eu coloquei no meu parecer. Obrigado, senhor. Marcelo Labanca. Muito bem, eu me chamo Marcelo Labanca, sou professor da Universidade Católica de Pernambuco e membro do grupo REC Recife Estudos Constitucionais. Nós elaboramos um parecer junto com o professor Gustavo Ferreira Santos e o professor João Paulo examinando de maneira muito simples se houve ou não houve o chamado crime de responsabilidade. E a nossa conclusão foi de que realmente não há nenhum ato pessoal direto da presidenta da república capaz de gerar o chamado crime de responsabilidade. O crime de responsabilidade, ele exige a fraude, ele exige a intenção da desonestidade. Não é qualquer ato ilícito, existe a vontade de fraudar. Portanto, não foi identificado diante do exame que nós fizemos no nosso parecer, no nosso estudo jurídico acadêmico, qualquer ato que pudesse levar a presidenta da república a perder o seu mandato. Então, nós estamos dentro de uma situação onde o direito está sendo manipulado com a finalidade mais política do que essencialmente jurídica. Do ponto de vista essencialmente jurídico, não houve a ocorrência do chamado crime de responsabilidade. O direito, só para concluir, ele serve para a nossa proteção. Nós temos as nossas casas, os nossos carros, temos direito à guarda dos nossos filhos graças ao direito. Não pode haver uma manipulação e uma subversão do direito com finalidades políticas. Isso gera injustiça. O sentimento de injustiça, ele é um sentimento que pertence a todos nós aqui. Se do pobre ao rico, esse sentimento, ele é linear, ele é contínuo. Se você tirar o pão de um pobre ou o carro de um rico ou se você tirar o mandato de uma presidenta da república de maneira indevida, passando ao arrepio do direito, você vai estar acabando com o Estado democrático e, portanto, com aquilo que nos dá proteção, que faz com que nós sejamos nós mesmos, possamos construir as nossas casas, as nossas famílias em uma sociedade justa diante de um Brasil que nós queremos que seja o Brasil melhor para o nosso filho. E esse Brasil, ele não vai surgir com manipulações ou interpretações manipuladoras do direito em benefício do poder. Então, concluindo, nós não conseguimos identificar nenhum ato que pudesse gerar essa fraude, essa intenção de fraudar. Só destacando, para finalizar, que a justa causa, ela pode ser examinada também como controle de constitucionalidade. Então, o Supremo Tribunal Federal já tem precedentes sobre isso. Quando o presidente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, no caso do presidente, aceita a representação para iniciar a discussão do impeachment, ele pode analisar, ele deve analisar se há ou se não há justa causa. E o Supremo, ele deve controlar, ele pode, ele tem a capacidade de controlar. Não é um ato automático do presidente da Câmara dos Deputados. Ele não tem que dar início ou dar sequência ou deflagrar o processo de impeachment simplesmente porque alguém sugere que isso esteja ocorrendo. Ele tem que identificar a justa causa. Essa justa causa, ela não existe e não existindo, existe uma inconstitucionalidade e essa inconstitucionalidade, o Supremo, ele vai ser cobrado. Porque, como guardião da Constituição, ele tem que, na ausência da identificação da justa causa, ele tem que exercer o controle de constitucionalidade sobre esse processo que, além de ser inconstitucional, ele é injusto. Que é o processo que está sendo iniciado contra a presidenta, Dilma Rousseff. Muito obrigado a todos. Boa tarde a todos. Eu sou professor titular de Direito Financeiro da Universidade de São Paulo, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. E de tudo que examinamos em torno das principais alegações da peça que inaugura esse processo de impeachment, o que se observa são algumas impropriedades. Impropriedades graves, porque abrem dentro da República Federativa um momento de exposição e crise política absolutamente desnecessária. A primeira impropriedade é a falta de julgamento. A presidenta da República, as contas da República Federativa do Brasil, o balanço da República Federativa do Brasil, nos últimos dez anos, não foram julgados. Como alguém pode acusar outro sobre uma incorreção ou sobre qualquer falha de legalidade, se ainda não houve julgamento. Lamentavelmente, induziu-se a sociedade brasileira a achar que o julgamento do Tribunal de Contas da União era algo definitivo. Era a última palavra como se fosse o Supremo Tribunal Federal. E nesse equívoco laboram muitos. é aqui onde falta a constitucionalidade. Porque a Constituição determina que o principal auxiliar do Congresso Nacional, este Congresso Nacional, que é o único titular do orçamento público, não tem nenhum outro órgão do Estado que detenha a titularidade sobre o orçamento afora o Congresso Nacional. nacional. Pois bem, o parecer prévio e é prévio do Tribunal de Contas da União antecipa-se ao parecer da comissão mista permanente de orçamento e fiscalização do Congresso Nacional, que emite um parecer com a mesma legitimidade, o mesmo grau de eficácia que aquele do Tribunal de Contas da União. E não é juízo político, é juízo de legalidade, é juízo de constitucionalidade porque só a comissão mista permanente de orçamento é quem responde pelo orçamento público, não é o Tribunal de Contas da União. O único responsável pelo orçamento público é o Congresso Nacional. Por isso, só quem julga, e este é o termo de competência atribuída pela Constituição, compete ao Congresso Nacional julgar as contas da presidência da República, do Poder Executivo. Pois bem, a presidência da República não teve suas contas julgadas. Lamentavelmente, o Congresso Nacional omitiu-se ao longo de 25 anos em julgar as contas aqui neste país. Só duas contas foram julgadas. Qual é a jurisprudência existente? Porque só há coisa julgada quando há decisão definitiva de quem julga, não de quem aprecia que é o termo que a Constituição usa para o ato do Tribunal de Contas da União, ou de quem examina que é o verbo examinar as contas que é utilizado pela Constituição. Por isso, esse é o primeiro pressuposto fundamental que não foi observado. Não há acusação que se sustente se não houve julgamento das contas pelo Congresso Nacional. Primeiro que o Congresso Nacional cumpra sua competência constitucional. Executada essa competência e aí sim se houver alguma ressalva a ser mantida esta ressalva deverá ser observada pela União para os exercícios futuros mas não para o passado porque no Estado democrático de direito a segurança jurídica exige previsibilidade se há mudanças de regras essas regras só podem valer para o futuro nunca para o passado pois vamos a elas operação de crédito que é uma das alegações houve não houve de tudo que foi examinado no direito bancário de 100 anos de doutrina de direito privado no Brasil separam-se os contratos de crédito daqueles de mera operação financeira que são na verdade atos de tolerar saldo negativo em conta corrente os senhores podem abrir os livros de quaisquer autores de direito privado de Ponce Miranda ou de direito bancário e lá estarão essas diferenças muito claras ora se o Tribunal de Contas da União entende que isso não é cabível não se pode ter demora no tempo sobre essas tolerâncias que o diga e isso que valha para o futuro mas nunca para o passado porque na doutrina de direito privado o que vale é a distinção que eu estou a mencionar e para não me alongar sobre as metas não é absolutamente desconhecido de todos que no âmbito internacional há uma crise gravíssima há uma crise gravíssima há uma crise na qual este ano a OCDE identifica que os países vão crescer em média 0,4% a França está em déficit de mais de 3% há 4 anos e a previsão até 2017 é que esse déficit vai a 4% ou quiçá 5% países em grande desenvolvimento estão sofrendo uma crise internacional muito grande e evidentemente isso repercutiu no Brasil repercutiu porque aqui também não foram feitos ajustes fiscais repercutiu porque houve pauta bomba houve recontagem de votos eleitorais houve uma série de situações que impediram o Congresso Nacional de funcionar ao longo do ano ajustar a economia para que a economia pudesse recuperar a sua capacidade eu sou absolutamente otimista no Brasil por isso eu lhes digo as metas fiscais foram ajustadas por um ato de grande responsabilidade do Congresso Nacional que viu exatamente que não houve dano ao horário que foram empregados os recursos em destinações adequadas e absolutamente corretas e portanto uma vez que o Congresso Nacional aprovou a mudança de metas em 2014 e aprovou em 2015 e dado que não foram julgadas as contas essas alegações caem por terra elas não têm consistência jurídica para motivar e amparar um pedido de impeachment essas são as minhas considerações muito obrigado professor de direito público da Universidade de Brasília eu apresentei também um parecer sobre matérias diversas eleitorais e também sobre o parecer prévio do TCU e também o pedido de impeachment mas eu queria aqui fazer uma análise muito rápida não dá para entrar nos detalhes do parecer o fundamental é que na observação no estudo que fiz quanto as chamadas pedaladas fiscais e os chamados decretos que estariam desrespeitando a lei e a constituição observei que nos anos de 2001 e 2002 eram abundantes o que eles hoje condenam então há uma quebra da coerência jurídica e a coerência é fundamental para o estado de direito nas diversas teorias divergentes como Nicholas Luhm Habermas quem quiser você tomar no Brasil divergências nós temos mas tem que ter coerência jurídica dentro do estado de direito isso fere quando não há coerência nós ferimos o princípio da isonomia e da segurança jurídica portanto é um absurdo o que está se fazendo é uma irresponsabilidade no governo de Fernando Henrique Cardoso havia os mesmos atos então não podemos agora mudar isso afirmando que é algo que justifique o impeachment então esse é um ponto fundamental de outro lado já tentou o André Ramos Tavares quer dizer ato atentatório a Constituição que vai ser um elemento do capítulo do artigo 85 que vai servir para toda interpretação dos crimes de responsabilidade esses atos atentatórios não se caracterizaram não é qualquer inconstitucionalidade não é qualquer ilegalidade há os controles para saneamento desses problemas os controles administrativos fiscais e jurisdicionais imagine-se a presidenta quando Obama sancionasse uma lei inconstitucional declarada isso não é um debate sobre impeachment é um debate sobre a inconstitucionalidade da lei ou a ilegalidade de um decreto isso não é suficiente portanto senhores o que eu observei no estudo que fiz para minha decepção com os nossos políticos e com os denunciantes que até admirava antes é que se trata de um pacto forjado irresponsavelmente para deixar o país em crise e levar uma crise enorme nesse momento de indefinição que em um momento determinado não se possa mais realmente haver governabilidade é um jogo parcial partidário o Rui Barbosa que é tão citado por eles descontextualizadamente o Pontes de Miranda também o Pontes dizia é um regime jurídico o João Barbosa dizia os detalhes jurídicos que tem os limites jurídicos do impeachment é uma garantia do respeito ao povo porque o presidente tem uma eleição como sua base portanto tudo que se está se fazendo com toda essa retórica irresponsável aponta para uma orientação política que no sistema parlamentar teria sentido e portanto se eu não diria um golpe porque eu sou mais cuidadoso que outros eu diria que é um equivalente funcional ao golpe é como se você não tem apoio mais militar para dar o golpe porque não há mais as condições internacionais e no hemisfério você cria agora formas outras que servem para derrubar irresponsavelmente e sem base jurídica um governo popular é isso que eu queria dizer obrigado senhoras acho que vocês puderam ouvir já bastante detalhe as diversas manifestações evidentemente não são todas alguns professores inclusive vieram que sair por conta de viagem mas o fato que essas manifestações reforçam essa dimensão jurídica a consistência jurídica da posição do governo eu só de delas eu registraria quatro pontos que eu acho que são fundamentais primeiro quer-se de forma artificiosa quer-se na forma de um artifício jurídico criminalizar a conduta da presidente crime do ponto de vista de responsabilidade esse artifício se decora para o fato de que os temas que são objeto desse procedimento ainda estão sob decisão para dizer o mínimo e outros sequer se achou e entendeu se a responsabilidade como é o caso das pedaladas o próprio tribunal de contas diz que não há responsabilidade da presidente nesse sentido portanto há um artifício jurídico segundo não há prejuízo horário o horário o horário público nunca foi prejudicado as aplicações e os recursos sempre foram em favor de programas que atendem mandamentos da condição e nem os bancos foram prejudicados aliás os bancos são rigorosamente lucraram nesse período e por conta desses lucros inclusive foram beneficiados com esses programas terceiro quer-se criminalizar programas sociais e programas de investimento quer-se como diz a presidente condenar o governo pelos seus acertos o governo tem o programa minha casa minha vida o governo tem o programa de bolsa família o governo tem programas de investimentos programas que deram e estão dando certo o Brasil e querem responsabilizar a presidenta por esse acerto isso é inaceitável e esses pontos mostram basicamente o quanto nós estamos confiantes pelo conjunto de manifestações jurídicas aqui da resultado desse processo que deve ser rápido deve ser efetivo porque ao final uma unidade jurídica desse país é que garante unidade nacional o respeito à legalidade que é uma matriz um ativo desse país tem que ser garantido e somente aqui somente nessa base no respeito dessa legalidade que nós conseguimos construir essa unidade que está consolidando a nossa democracia isso serão encaminhados às instâncias devidas seja o congresso nacional ou eventualmente ao judiciário mas o fato que eles vão ser utilizados de maneira muito detalhada junto às diversas instituições que estão prestando a matéria nós não estamos estudando nenhuma ação especial já estão dadas estão tramitando foram propostas por parlamentares e até o momento nós devemos trabalhar junto ao congresso primeiro para agilizar o processo de apreciação o Brasil não pode ficar esperando isso ser julgado indefinamente é preciso que superemos essa fase rapidamente e que ele enfrente de frente não de maneira política estritamente como quem tem se defendido mas com base na lei com base no direito se enfrente o debate do processo de impeachment e aí se verá que não há fundamento mais alguma pergunta Oi Olá ministro senhores boa tarde senhoras ministro entre tantas figuras notáveis a gente sentiu a falta de um dos maiores constitucionalistas do Brasil que é justamente o vice-presidente que está com o vice-presidente Michel Temer então eu pergunto para o senhor óbvio ele tem a agenda dele mas enfim tem como levar uma defesa jurídica e política da presidente neste momento sem ter a base sem ter uma declaração aberta do vice-presidente Michel Temer e também complementando o ministro Padilha hoje a gente não sabe até agora se ele saiu se não saiu ele disse que na sexta-feira protocolou a carta de demissão essa carta parece que até agora não foi apresentada enfim e essa movimentação do ministro Padilha do ponto de vista político e também jurídico já não deixa claro o afastamento do vice do processo veja os pareceres aqui são feitos por juristas que não integram o governo nem foram eleitos o presidente Michel Temer é um dos grandes constitucionalistas desse país mas ele integra o governo então você nunca pede para quem está participando diretamente de um processo um parecer o parecer é feito por pessoas que são terceiras e a relação do vice-presidente Michel Temer com a presidenta Dilma é uma relação que ela própria expressou agora não tem nenhum contratempo nenhum problema o presidente Michel sempre foi uma pessoa que em conjunto com a presidenta construíram as políticas desse governo então eu não vejo nenhum problema em relação a isso no que diz respeito a eventual saída do ministro Padilha a própria presidenta pouco respondeu ela ainda não conversou com ele então portanto não há nada a se informar a respeito o que mais? Ministro de novo Tiago do SBT Tiago Nolasco nas conversas do governo o governo espera uma declaração pública e firme do vice-presidente? Veja o vice-presidente é um aliado da presidenta Dilma foram eleitos juntos participaram juntos do governo eu não vejo nenhuma razão para que nós tenhamos nenhuma ponderação a respeito ele é uma pessoa que tem tido uma relação estreita e a própria presidenta disse há pouco confia no vice-presidente da república Ministro Isadora do Estadão por que o governo não vai entrar com uma ação no Supremo? Por que isso ficou com os parlamentares? Qual é? Veja o governo está priorizando a discussão do Congresso Nacional que é o foro onde vai haver esse julgamento nada impede todavia que parlamentares e partidos políticos julgando que exista alguma ilegalidade ingressem com ações isso é um direito de cidadãos direito de entidades então é absolutamente normal o governo está concentrado através da advocacia geral da União em apresentar as suas razões ao Congresso Nacional claro isto repito não impede que parlamentares partidos sejam com ações já propostas sejam com novas ações discutam aspectos que julguem relevantes no procedimento certo senhores muito obrigado até a próxima você acompanhou a entrevista concedida pelo ministro da Justiça José Eduardo Cardoso e por alguns dos juristas que integram um movimento chamado Juristas pela Democracia a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com um grupo no Palácio do Planalto que entregou um documento em que se posicionam contra a abertura de processo de impedimento no Congresso após as declarações dos juristas o AGU Luiz Inácio Adams afirmou que há uma tentativa de criminalizar de forma artificial a conduta da presidenta Dilma e de criminalizar e condenar os programas sociais do governo ele disse ainda que não há prejuízo ao erário nem os bancos foram prejudicados agora nós vamos voltar a ver umas imagens que foram feitas durante a reunião com a presidenta Dilma Rousseff que após essa reunião deu uma entrevista dizendo que o Brasil conquistou com sacrifício a democracia e que por isso é importante a manutenção da legalidade Dilma afirmou ainda que o Brasil precisa de unidade e que qualquer princípio de ilegalidade não contribui para o crescimento do país quanto as contas do governo de 2014 e de 2015 a presidenta reafirmou que elas não foram julgadas o não julgamento das contas não pode ser argumento para o impedimento segundo a presidenta Dilma Rousseff e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue com a gente NBR e a TV do governo federal Tchau 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 Tchau